O que você fez de parceiramento? O que você fez de parceiramento? Vai, deixa um pouco. Aí era só a nossa. O que você fez de parceiramento aqui? Bota! Ali era a nossa. O que eu fiz? Pouco de bairro. Quer dizer, Sérgio? Não. Eu tô esperando mais alguém aparecer. Vamos dar parceiramento. Parcífen. de pretas Tira uma cadeira aí, todo mundo que tiver com a cadeira. Pode ir por mim tirar. Pessoal, já começou, já começou. Eu vou botar logo os cartões. Troca os cartões. Quatro, cinco, dez. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.